a galera esse daqui é um jogo aqui de carro aqui que tá no pré-história há muito tempo eu não sei que você já viram e agora tá mais diferente ele eu bati porque eu quis é uma bola logo para o principal para mostrar tudo aqui a vocês comercial eu não vou ter comercial agora vou mostrar que é você aqui o nome do jogo tá vendo aqui em cima e dá para opções agora para o jogo normal tá vendo mas daqui a escolha que você escolha a mulher o azul vermelho e aqui você escolha o que quer você compra com o que quer o que quiser eu bem preto e aí eu vou ficar aqui você pode comprar mas é que é o carro grato o carro aí para você comprar os preços já tá tudo no cadeado tá vendo ó caminhão o carro aqui ó o carro novo quando a polícia o novo e vai voltar agora tudo dia então até agora vou até colocar o normal mas tá em roda também né que eu vou estar aqui preparado de rodar a roda que eu vou mostrar aqui a vocês e essa roda aqui eu já tô eu vou deixar um dia um dia um dia boy e eu vou deixar minha roda aí o daquilo os adesivos que você pode colocar no carro e aí e aí e aí e aí é o dragão é E é 7 mil Agora vou jogar Para mostrar como é que joga Jogar A pessoa escolhe a pista que quer Aqui Sem fim Via única Sem fim Do irmão Contra relógio Livre Perseguição policial Daqui ação com o caso da polícia Bônus diário Vai começar com Sem fim Via única É aqui a cidade Aqui você mexe com o celular mesmo aqui Não precisa nem tocar Agora aqui você buzina Descarga da tua frente Aqui você acelera Aqui você freia Vai começar agora Passar ali para chapéu dos carros Bati ali Bati ali Bati ali tá vendo quem tiver gostando desse vídeo aí se inscreva no meu canal deixa o seu like dizendo que gostou ou não gostou esse jogo aqui tá na pré-história eu só quero um carro daqui da beirada onde eu tô o carro saiu tá vendo que tá saindo me fechou o caminhão tem um carro na frente dele aqui também vou ter o caso aqui ó obrigado galera por assistir mais um vídeo eu vou ter mais vídeo mostrando mais jogo para vocês só o jogo que tá nos pré-histórias vocês estão dizendo que a maioria do jogo de pré-histórias são tudo ruim vamos lá ver agora obrigado galera curta e não se esqueça de dar seu like e se inscreve no meu canal e não se esqueça de dar seu like